Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então na aula de hoje nós vamos fazer esses descansos de panela para colocar na mesa, para não colocar panela quente na mesa ou até mesmo travessas para servir o alimento na mesa. Além de ser útil, também vai decorar a nossa mesa e você pode fazer de qualquer cor. Eu fiz com essa cor porque é uma cor bem neutra e vai combinar com tudo. É simples, fácil, bem para iniciante, para quem está aprendendo crochê já vai fazer uma peça bem útil, tanto para vender como para sua casa e também vai pouco material. Então espero que vocês gostem, não esqueça de dar um joinha para curtir esse vídeo e também se não é inscrito se inscreva e ativa o sininho para você não perder nada que eu venho postando por aqui. Também me siga nas minhas redes sociais, Facebook, canal Helene por Arte, o Instagram é Helene por Arte. Também tem o meu curso que está o link aqui abaixo do vídeo. Bora crochetar? Então vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar o barbante número 6, agulha de crochê 3,5, tesoura e é sempre bom ter a fita métrica. Agora aqui nós vamos começar com... O barbante pode ser a cor que vocês preferirem, tá bom? E a marca que preferirem também. Aqui nós vamos passar o fio aqui ó, dessa forma, fazendo um X aqui em cima. Vou segurar aqui, vou introduzir minha agulha com a pontinha para baixo, vou puxar aqui, vou girar e vou pegar o fio que vai para o novelo, passa aqui por dentro. Agora nós vamos fazer aqui três correntinhas, para subir aqui o nosso primeiro ponto. Vamos fazer aqui dentro, mais 17 pontos altos. Contando com as três correntinhas, vamos ficar com 18 pontos. Fiz então aqui os 18 pontos altos, tá? E aqui eu fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Então aqui fechamos a nossa carreira. Agora eu vou subir mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou no próximo ponto e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Sempre no próximo ponto, não pula ponto. Uma correntinha e no próximo ponto alto. E assim a gente vai fazendo até o final aqui da carreira. E assim a gente vai fazer um ponto alto. Agora aqui eu faço uma correntinha e vem aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Então, agora eu vou subir novamente aqui com três correntinhas. Mais duas correntinhas que é de separação. Então, vai dar cinco correntinhas. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. E assim, dessa forma, até o final da carreira. Vou subir aqui com três correntinhas e mais três para virar. Seis correntinhas. Vamos no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Faço três correntinhas, vou no próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas, no próximo ponto alto. Então, é dessa forma até o final da carreira. Viu que fácil? Agora aqui, eu encerro com ponto baixíssimo. Tá? Vamos subir novamente três correntinhas e mais quatro correntinhas para virar o trabalho. Para ser as quatro correntinhas e as correntinhas de separação. Um ponto alto. Faço aqui uma, duas, três, quatro. E faço aqui as correntinhas de separação. E vai ficando dessa forma e vamos fazendo toda a volta. Agora, eu coloco... Agulha aqui na terceira correntinha e vou encerrar. Então, aqui, ó. Já fiz essa carreira toda de 18 pontos altos. Depois, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Depois, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. E agora, nós vamos fazer um ponto alto e cinco correntinhas e um ponto alto. É sempre essa sequência. E daí, você consegue fazer o tamanho que você precisa. Trabalhinho bem simples, mas muito útil e bonitinho, né? Tá. Vamos fazer aqui, agora, as três correntinhas, que é pra dar a altura de um ponto. E cinco correntinhas, para ser o nosso espaço aqui, tá? Entre um ponto e o outro. Agora, eu laço a agulha, venho aqui no ponto, faço um ponto alto. Tá? Vou fazendo dessa forma, cinco correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Eu já volto. Então, agora, eu encerro com ponto baixíssimo. Tá? Agora, os meus, eu vou parar nesse tamanho, tá? Então, se quer fazer acabamento, pode fazer com algum detalhe aqui na volta. Mas, se quiser deixar assim, também fica bem legal. Inclusive, eu já tenho aqui, ó, uma, duas, três pecinhas. Com esse, vai ser quatro. E vai ser pra colocar na minha mesa, pra colocar as travessas em cima da mesa, pra não largar, às vezes, quente em cima da mesa, né? Vai ser pra colocar as travessas, colocar panelas. Então, eu vou utilizar pra isso. Inclusive, eu fiz nessa cor, pra poder combinar com qualquer louça, com qualquer decoração na mesa, né? Porque é uma cor bem neutra, tá? Então, eu já tenho aqui meus três, tá? Mas, eu vou mostrar pra vocês um acabamento na volta bem simplesinho, se vocês quiserem fazer. Eu, no meu caso, eu vou deixar assim, tá? Vocês também podem endurecer, né? Com maisena, que nem engomar, como falavam, né? Fazer antigamente, tá? Ó, como aqui tem cinco correntinhas, a gente pode fazer pontos baixos em toda a volta. Ou pontos baixíssimo em toda a volta. Só para ter um acabamento aqui na volta, ó. Pontos baixíssimo é dessa forma. Fica bem bonitinha a volta com esse ponto, tá? Então, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Só introduz a agulha no ponto. Vai lá no ponto, introduz a agulha de novo. Vem aqui no ponto e faz ponto baixo. Ponto baixíssimo, tá? Toda a volta. Ele vai ficar só mais grossinho assim na volta, tá? Então, eu vou fazendo aqui o ponto baixíssimo e retorno com vocês pra mostrar como ficou, tá? Daí vocês decidem se querem fazer. E também dá pra fazer o ponto baixo e também pontos picô. E diversos outros, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o ponto baixíssimo. Ó. Ó. Pegar todos os pontinhos. E não apertar muito pra não ficar encolhido. Tá? Ó. E vai ficando dessa forma. Toda a volta. Bem grossinho, ó. Tá? Vou terminar de fazer e já retorno. Tá? Chegando aqui no final, eu vou cortar aqui o fio, né? Pra vocês verem como fazer o acabamento do ponto baixíssimo. Então, agora, ó. Esse aqui foi o meu primeiro ponto. Esse aqui é o último dessa carreira. Então, nós vamos deixar o fiozinho aqui. Vou introduzir a agulha aqui. Vou buscar o fio. Vou passar aqui por dentro. Vai passar lá pro outro lado. Vem aqui nesse pontinho. Tá? E assim ficou todos iguais. Ó. Depois, a gente só vai esconder esse pontinho e esse aqui. Esconder os fios aqui. Se tiver um pinguinho de cola, pode colocar a colinha aqui dentro. Que vai segurar bem esse fiozinho. Tá? Esse aqui. A gente termina de esconder ele aqui por dentro. Tá? Então, ficou dessa forma. Esse com ponto baixíssimo aqui na volta. Ficou grossinho assim, ó. A partezinha da volta. E esse sem nada de... De acabamento, tá? Então, ficou assim. Outra forma de acabamento que dá pra fazer é o ponto picô. Um pontinho que dá um detalhezinho bem bonitinho. Vou fazer aqui num pedacinho pra vocês verem. A gente vai introduzir o fio, né? Ou já vai estar o fio ali. Então, a gente vai fazer assim, ó. Três correntinhas. Volta na primeira correntinha. Ó. Faz um pontinho. Vem aqui dentro nesse espaço e faz um ponto baixo. Faça aqui, ó. Três correntinhas. Volta aqui na primeira. E faz um ponto baixo aqui dentro. Tá? E dessa forma vai ficando uns biquinhos assim, ó. Vem aqui dentro. Faz aqui, ó. Três correntinhas. Volta aqui um picô. Vem aqui dentro. E aqui dentro, de novo, vai fazer mais um picô. Pra poder ficar todos iguais. Ó. Aqui. Mais um picô. E aqui um ponto baixo. Eu já tô escondendo aquela pontinha que sobrou. Tá? Deixa eu tirar a agulha. E assim, ele vai ficar toda a beiradinha com o picô. Tá? Eu vou fazer esse picô em toda a volta e já volto pra mostrar como ficou. Então, agora aqui chegamos ao final. Tá? Fiz aqui um ponto baixo. Vou cortar o fio. Vamos passar aqui. E agora, ele vai vir lá pra trás. Pra nós encerrar aqui. O nosso trabalho. Tá? A gente aperta bem esse pontinho. Vamos ficar floxa ali. E a gente vai escondendo ele por dentro dos pontos. Aqui eu vou buscar o fio. Vou deixar essa laçadinha na agulha. Vou buscar o fio. Vou passar por dentro. E agora eu tiro e arremato bem. Aqui atrás. Passo aqui o fio por dentro dos pontos. Mais um pouquinho pra poder cortar. O excesso. Aí, agora aqui eu vou cortar. Então, gente, ó. Com o picô, ficou dessa forma. Tá? Deixa eu arrumar ele. Desamassar. Ficou dessa forma. Tá? Com o picô, ficou assim. Com o ponto baixíssimo, ficou assim. Com o picô, ele cresceu em tamanho, tá? Com o ponto baixíssimo, se manteve o mesmo. Então, eu vou medir aqui pra vocês. Faço o picô bem soltinho. Não pode fazer apertado. Ó, vou medir na ponta mais compridinha do picô. Até a ponta mais compridinha do outro lado. Aqui deu 23 centímetros. Tá? E com o ponto baixíssimo, deu quase... Ah, não. Deixa eu botar aqui na beiradinha. Deu 20 centímetros. Então, aumentou aqui 3 centímetros com o picô. Tá? Então, se você não quer muito grande e for fazer picô, diminui uma carreira aqui. Não passe essa de 5 correntinhas. Para na de 4 correntinhas e faça o picô. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, tá aqui, ó. Ponto baixíssimo. Aqui, com o picô na volta. E aqui, sem nada. Somente ele. Somente a primeira parte que a gente fez. Tá? Então, vocês escolhem como querem fazer. Tá bom? Também, se quiserem fazer um suplá, é só fazer mais algumas carreiras. Que vai ficar bem legal também. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e curtir. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E ative o sininho. Ativando o sininho, vocês vão receber a notificação. Sempre que entrar vídeo novo. Também me siga lá nas minhas redes sociais. No Facebook é canal Elayne Pura Arte. E no Instagram é Elayne Pura Arte. Um beijo grande. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.